E aí, pessoas? Eu sou o Ido Reis e nesse vídeo eu vou te ensinar a jogar Excelência. Excelência é um jogo de 2 a 5 jogadores. É um jogo que soa com a temática de desbravadores. Por isso que eu tô com esse negócio aqui, bonitão. Desbravadores são nada mais, nada menos do que uma espécie de escotismo ligado à Igreja Adventista do sétimo dia. Então, além de você aprender sobre a natureza, sobre ofícios, nós, amarras, fogueiras, enfim, você também tá ligado ao cotidiano da vida de um cristão. O Excelência foi lançado este ano, 2023, e ele é um jogo de cartas. Um jogo de cartas onde você é o conselheiro de imunidade, você tá liderando meninos e meninas pra que eles consigam fazer suas especialidades e assim te dar muitos pontos de vitória. O vencedor dessa partida, tematicamente, vai receber a tão, tão, tão almejada insígnia de Excelência. Então, a partida simula um ano ali no Clube dos Desbravadores, você tá ensinando os seus liderados vários ofícios, várias coisas, várias especialidades que vão te dar pontos de vitória de várias formas diferentes. Certo? Então, as cores, elas representam alguma coisa. Algumas especialidades tiveram sua cor adaptada aqui pra que se encaixasse tudo mecanicamente, pra que tudo fizesse sentido. E todas as interações do jogo também são todas positivas. Você não vai ficar lá botando o dedo no olho do seu amiguinho, não. Então, o jogo nada mais é do que uma corridinha por eficiência, pra ver quem é o melhor conselheiro que consegue levar a sua unidade para o nível de perfeição e... e... e etc. Então, bora ver como é que se joga esse pequeno carteado Excelência. Procurando o melhor lugar pra você adquirir o seu jogo novo? Você tá precisando de acessórios pra deixar suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos. Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão. Quando você abrir o jogo, você vai separar as cartinhas pelo verso delas. A maioria vai ter esse verso aqui, que é o verso normal das cartas. A gente vai ter algumas com o verso com a borda branca. Algumas cartas que elas vão ser frente e verso, certo? E algumas cartas de referência, a carta de primeiro jogador e as cartas de classe. Começando pelas cartas de classe, a gente vai pegar todas elas e vai botar elas no centro da mesa. Organizando elas, que todos consigam visualizar as informações dela, que esteja ao alcance de todos. Então nesse caso aqui, a gente vai colocar as cartas aqui no centro. Em qualquer composição, não tem problema. Você pode organizar do jeito que você quiser. As cartas vão ficar lá no centro da mesa. São cartas de objetivos, certo? Feito isso, cada jogador também vai receber um capitão. O capitão pode ser tanto menino quanto menina, certo? Ele é frente e verso. E aí cada jogador vai escolher, ou sorteado, enfim, você escolhe como é que vai ser essa disposição dos capitães. Então se fosse uma partida para dois jogadores, a gente pegaria dois capitães. Um para um jogador, outro para outro jogador, certo? E os outros voltariam para a caixa do jogo. Além disso, cada jogador vai receber aqui um guia de referência. Uma cartinha que diz todas as ações possíveis do jogo. E também diz como é que acaba a partida. O que dá o start para encerramento da partida. Então, da mesma forma, cada jogador vai ganhar uma cartinha dessas. E o resto vai voltar para a caixa do jogo. A gente define o primeiro jogador que vai ficar com essa cartinha na frente dele. Só para lembrar quem é o primeiro na rodada, certo? Então uma rodada consiste em todos os jogadores fazerem uma ação, né? Ter a sua vez. E quando voltar no primeiro jogador de novo, vai ser uma nova rodada, certo? Então essa cartinha está aqui só para nos lembrar disso. Então a gente escolhe, a gente define, da forma que vocês quiserem. Pode ser sorteio, tanto faz, quem vai ser o primeiro jogador. Certo? Então, na disposição, na mesa, a gente vai ter ali o capitão. E ali a cartinha de referência, a carta do primeiro jogador. Deixar aqui mais simétrico, ficar mais bonitinho, certo? Isso na mesa dos jogadores, tá? Então vão sobrar apenas as cartinhas com fundo branco e as com fundo preto. O que a gente vai fazer? Essas aqui a gente vai deixar de lado rapidinho. Dessas aqui a gente vai misturar bem, vai embaralhar bem, 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 certo? Não vou fazer isso aqui agora para a gente não perder muito tempo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir cinco cartinhas para cada jogador, independente de quantos sejam. Quatro, cinco, certo? O resto, a gente vai fazer um monte de compras. Mas o que a gente vai fazer com esse monte? A gente vai pegar e dividir ele em quatro partes, mais ou menos do mesmo tamanho. Daquelas cartinhas brancas, o jogo veio com três dessas cartinhas aqui, elas são cartinhas de trunfos, de campuris. A gente vai selecionar três, pode ser que você tenha mais, você tenha conseguido alguma promo, alguma coisa nesse sentido. A gente vai botar aqui em três das pilhas. E aí a pilha que ficou sem nenhuma em cima, a gente vai botar no topo, formando assim o nosso monte de compras, nosso baralho, pilha de compras, certo? Vai ficar aqui também no centro da mesa para que todos os jogadores possam comprar cartas, ok? Feito isso, a gente já tem tudo pronto para começar a partida. Cada jogador com cinco cartas na sua mão, o capitão ali na sua mesa, a cartinha de referência e aquele que for o primeiro jogador com a cartinha de primeiro jogador. Tudo pronto para a gente começar. Muito bem, a gente vai usar aqui de exemplo a mão inicial do jogador azul, que é o primeiro jogador. A gente vai ver o que a gente pode fazer, a gente vai conhecer um pouquinho das cartas também. Primeiramente, a gente tem algumas pessoas que a gente pode convidar para a nossa unidade, certo? Quando é uma pessoinha aqui, um desbravador, vai ter esse símbolozinho aqui que quer dizer que é uma pessoa, tá? Isso aqui pode ter várias cores diferentes. A cor da carta não importa o que ela é. Pode ser uma carta desbravador, pode ser especialidade, pode ser uma carta de ação, pode ser várias coisas. Mas a cor dela vai estar escrita aqui, certo? Enquanto está na minha mão, ela é simplesmente uma carta daquela cor, que eu vou usar ela para pagar alguns custos. Muito bem, eu tenho também cartas de especialidades, como essa aqui, por exemplo. Uma especialidade roxa, mesmo que aqui o desenho seja de outra cor. No jogo, essa carta aqui é considerada uma especialidade roxa, tá bom? O que mais? A gente tem aqui outro tipo de pessoa, que ela tem aqui o símbolozinho de líder, certo? Ela é um instrutor. Para todos os efeitos, ela também conta como uma pessoa, como um desbravador, certo? Mas ela é um instrutor, a gente vai entender isso aí mais adiante. Certo? Existem outros tipos de cartas que a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai passar ação por ação o que cada coisa que a gente pode fazer no jogo. Então, lembrando, da nossa vez a gente pode fazer uma ação e passa a vez para o próximo jogador. Sempre no sentido do relógio, no sentido horário. Então, depois de mim ser o jogador à minha esquerda, depois de lá, depois de lá, depois de lá, até dar a volta e ser a minha vez de novo, certo? Então, a primeira ação que a gente pode fazer é comprar uma carta. Eu posso simplesmente ir lá no baralho, na pilha de compras, pegar a cartinha do topo e botar na minha mão. Simples assim, certo? Por falar nisso, são essas as cinco cores de cartas que a gente tem no jogo. Azuis, verdes, amarelas, roxas e vermelhas, certo? Todas as cartas vão ser de alguma dessas cores ou mais de uma. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, quando eu for comprar uma carta, eu posso comprar ali do topo ou eu posso comprar se ela estiver aqui no topo do descarte, certo? Existem também as cartas de ação, certo? Que elas não podem ser, ela tem esse lembretezinho aqui, que elas não podem ser compradas daqui do topo do descarte, se eu for fazer essa ação de comprar uma carta, certo? Então, a gente está exemplificando aqui a primeira ação, comprar uma carta. Então, está tudo escrito aqui, bem fácil de a gente lembrar, tá? Então, só revisando, eu compro daqui ou daqui. Se tiver o símbolozinho aqui, a tarja laranja, dizendo que eu não posso comprar ela do topo do descarte, eu não posso comprar ela, está bloqueado, eu sou obrigado a comprar dali, se eu quiser fazer ação de comprar uma carta. A segunda ação possível é convidar um desbravador, certo? O que eu preciso fazer para convidar um desbravador? Eu tenho que pegar, então digamos que eu queira convidar aqui a Laura para a minha unidade, né? Eu quero botar ela na minha mesa, na minha área de jogo. Eu vou ter aqui, do ladinho, vocês conseguem ver, um custo, que é uma carta roxa. Então, vou lá, eu quero jogar aqui a Laura na minha unidade, ela vai formar aqui uma fila, certo? Então, eu vou olhar na minha mão e eu preciso pagar uma carta roxa. Então, joguei a Laura, está aqui a carta roxa, eu jogo ela lá no descarte, paguei. Essa aí foi a minha ação, já convidei a Laura para a minha unidade e aí já é o próximo jogador. Alguns, alguns desbravadores, algumas pessoas, elas vão ter um custo que é um cinzinha com interrogação. Sempre quando pedir um cinza com interrogação é qualquer cor, eu posso pagar qualquer carta, certo? Nesse caso aqui, eu convidei a Laura. Se chegar a minha vez de novo, eu quiser fazer essa ação de novo, eu posso. Eu posso convidar aqui, por exemplo, a Débora, né? Então, eu vou botar ela aqui na frente da minha unidade aqui, porque ela está dando a instrução para eles, né? Então, eu vou botar ela aqui na frente. A ordem, tanto faz, tá? Não tem problema. Mas eu quero botar assim que fica mais bonitinho. Está aqui a fila formada, está ela aqui dando os comandos, enfim. Então, ela, eu tenho que pagar uma carta qualquer. Eu vou olhar a minha mão, qualquer carta que eu quiser, eu posso gastar. Então, eu vou descartar isso aqui, por exemplo, certo? E aí, da mesma forma que eu convidei um desbravador, eu posso convidar um instrutor. É a mesma coisa, eles façam do mesmo jeito, certo? Fiz a minha ação, passei a vez para o próximo jogador. A terceira ação possível é muito parecida com convidar um desbravador. É fazer uma especialidade. Para fazer uma especialidade, primeiro eu tenho que ter uma especialidade na minha mão, certo? Se eu quisesse, por exemplo, fazer essa especialidade aqui de primeiros socorros, eu precisaria pagar o seguinte, uma cartinha verde e mais uma qualquer. Nesse caso aqui, como só sobraram essas duas na minha mão, eu até tenho a carta verde, mas ainda falta uma. Então, nessa minha rodada, por exemplo, eu poderia comprar cartas lá para eu ter mais recursos na minha mão e numa rodada futura, quando chegar a minha vez de novo, eu conseguir fazer essa especialidade. Mas, a gente também tem uma outra opção. Sempre quando você tem um instrutor já na sua unidade, ele tem uma especialidade aqui, um poder especial, que é o seguinte, essa aqui, a Débora, é uma instrutora verde. Então, especialidades verdes custam apenas uma carta qualquer, certo? É isso que ela quer dizer. A gente vai ter instrutores de várias outras cores. Então, vamos dizer o seguinte, com essa mão aqui que eu tenho, eu tenho uma especialidade verde, que, teoricamente, eu precisaria pagar uma carta azul e mais uma qualquer. Como eu tenho a instrutora verde na minha unidade, eu mudo esse custo para só uma cartinha qualquer. Ou seja, eu posso baixar essa especialidade pagando só essa aqui, porque eu já tenho a instrutora na minha unidade. Então, eu vou lá botar a especialidade lá no meu capitão, certo? Eu boto aqui para que o efeito fique aparecendo, né? E aí, a gente vai usar isso aqui para contar os pontos no final do jogo. Fiquei sem nenhuma carta na mão? Não tem problema, eu sempre tenho a opção de comprar cartas na minha vez, ainda que seja uma por uma. A quarta ação possível é usar a ação do capitão. E lembra que a gente falou que o capitão tem essa caixinha de texto aqui do lado? O capitão ou a sua capitã, né? Então, o que você faz? Coloque, na sua vez, coloque uma carta daquela cor no fundo do baralho e compre duas do topo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha mão, eu tenho carta vermelha aqui? Tenho, eu posso pegar, jogar essa carta lá no fundo do baralho de compras e comprar duas cartas do topo do baralho. Nesse momento, eu sou obrigado a comprar do topo do baralho. Não posso fazer que nem na primeira ação, né? De comprar uma carta, não posso comprar dali. Eu tenho que comprar do topo do baralho, fechadinho, certo? E, inclusive, eu tenho aqui também uma cartinha coringa, certo? O desbravar, ela conta como uma carta de qualquer cor, que eu, inclusive, posso usar ela para esse efeito. Eu digo, vou jogar aqui uma carta vermelha, tenho que mostrar para os outros jogadores que ela é vermelha, botar no fundo do baralho e comprar duas do topo, certo? Isso aí é a ação do nosso capitão. Então, assim, digamos que esse jogador aqui já tinha algumas cartas e ele, não, eu quero comprar mais coisa, não quero me desfazer de nada disso aqui, né? Então, ele fez essa ação, jogou lá no fundo e comprou duas cartas. A última ação possível é usar uma carta de ação. O que são cartas de ação? São essas cartas que têm o raiozinho. Então, aqui, olhando na minha mão, o que eu tenho? Eu tenho algumas cartas de ação aqui, essas com raiozinho. Lembra que são aquelas que não podem ser compradas com a ação de comprar uma carta, certo? Que elas ficam bloqueadas, mas enquanto está na minha mão, ela é minha, certo? O que eu faço para jogar essa carta? Cada cartinha dessa vai ter um efeito diferente aqui nessa caixinha branca, certo? Eu vou ler em voz alta, fazer o que está escrito aqui e depois que eu fiz o que está escrito, eu vou descartar a carta lá no topo, ok? Então, essa aqui, por exemplo, busque duas cartas da mesma cor no descarte, adicione uma para a sua mão e dê a outra para outro jogador. Então, eu vou lá, vou procurar no descarte, sem mexer na ordem dele, eu vou procurar duas cartas da mesma cor. Aqui tem, então eu posso pegar essas duas aqui, por exemplo, certo? Vou escolher qualquer outro jogador para dar uma carta para ele e a outra fica comigo. Então, digamos que eu dei essa carta aqui e fiquei com essa. Depois que eu fiz isso, a carta que eu usei, a carta de ação, ela é descartada. Vamos dar outro exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, aqui cartas que vão nos deixar comprar outras cartas, né? Angarear doações, compre duas cartas do topo do baralho e adicione para a sua mão. Simplesmente eu vou jogar a cartinha e comprar duas novas cartas, certo? Isso vai me dar uma dinâmica de conseguir mais cartas para conseguir pagar mais custos, para ter mais recursos para adicionar na minha unidade, certo? O último exemplo aqui, essa cartinha aqui. Amar, dê outra carta da sua mão para outro jogador e então faça uma especialidade qualquer cor de graça. Então, vou estar jogando essa cartinha aqui, certo? Eu vou escolher uma especialidade. Por exemplo, eu quero fazer... vamos ver... Quero fazer... essa aqui, essa aqui que vai me dar três pontinhos. Então, vou fazer essa especialidade aqui, botar lá na minha desbravadora, certo? E aí, eu vou ter que dar qualquer outra carta da minha mão para outro jogador. Eu posso escolher para quem que eu vou dar a carta. Terminei de fazer tudo que está escrito na cartinha de ação, ela é descartada. E o jogo segue assim, até que alguma condição de final de jogo aconteça. Quais são essas condições? A gente pode ver aqui no verso. O jogo termina de duas formas possíveis. Em algum momento, alguém pode fazer uma sua segunda classe. Está aqui nessa caixinha verde. Algum jogador completar a segunda classe. Como é que a gente completa a classe? Eu não falei isso para vocês, né? Mas, a partir do momento que a gente começa a colocar especialidades no nosso desbravador e a gente chega na terceira especialidade. Então, vamos dizer que eu fiz aqui três especialidades. No momento que eu fizer a terceira especialidade, eu ganho automaticamente, imediatamente, qualquer classe que a gente tenha lá que supra essa combinação de cores. Nesse caso aqui, eu tenho uma amarela, uma vermelha e uma vermelha. Eu posso, por exemplo, pegar aqui a classe de companheiro. Conquistei ela, porque ela pede uma vermelha, uma amarela e mais uma qualquer. Não importa a ordem, certo? Essa aqui poderia ser de qualquer cor. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser roxo, azul, verde, enfim. Completei essa aqui. E, imediatamente, eu vou colocar ela aqui em cima. Vou colocar ela aqui em cima para que apareçam ali as estrelinhas para eu contar no final do jogo, certo? Mas, eu também poderia ter feito outra combinação. Ao invés de fazer essa aqui, eu poderia ter feito pioneiro, que é a única mais diferente, certo? Qual que é a ideia de pioneiro? Eu tenho que ter duas da mesma cor e mais uma terceira. Que, nesse caso aqui, eu tenho duas vermelhas, não importa qual cor, mas elas são da mesma cor e mais uma terceira. Então, poderia ter feito, por exemplo, a classe de pioneiro. O jogador que já tem um desbravador com uma especialidade, com uma classe, no caso, que já completou uma classe, está lá em cima, a tarjinha preta com as estrelinhas, ele não consegue fazer uma segunda classe. Eu posso continuar ensinando especialidades para esse desbravador aqui. Posso botar mais especialidades aqui, não tem problema, certo? Mas, eu não consigo fazer uma nova classe com ele. Eu sou obrigado a colocar mais um desbravador na minha unidade e começar a fazer uma nova coleção de especialidades para conquistar uma nova classe, certo? Assim, você é obrigado a sempre estar aumentando a sua unidade também. Então, se em algum momento aquele jogador ali completou sua segunda classe, vamos pegar aqui mais algumas especialidades. Então, completou aqui, vermelhinha, e digamos que botou aqui mais uma azul, certo? Fez três especialidades, então completou uma classe. Eu posso aqui pegar, por exemplo, essa aqui, que é vermelho, amarelo e um qualquer, ou essa aqui, que é azul, vermelho e um qualquer, porque qualquer uma dessas combinações me serve. Então, nesse caso aqui, eu teria completado a minha segunda classe, certo? Então, lembra que a gente só faz uma ação por vez? Vai ser um pouquinho demorado de você conseguir fazer isso aqui. Mas, acreditem, é possível, é possível. E lembra que é uma corridinha que todos os jogadores estão tentando correr para conseguir esses mesmos objetivos. Muito bem, então digamos que acabou aqui, ele fez a sua segunda classe imediatamente. O que acontece? A gente deu o start para o final do jogo. Então, a gente vai terminar a rodada atual, ou seja, vai jogar todo mundo que não jogou ainda nessa rodada. Quando chegar o primeiro jogador de novo, a gente joga uma última rodada. Então, se foi ele que completou a classe, a rodada já termina nele, porque a gente só está jogando com dois jogadores, certo? Então, esse aqui joga mais uma vez, e ele joga mais uma vez. Se esse jogador tivesse completado a segunda classe, a gente teria mais uma ação desse. E quando chegasse aqui, esse jogaria de novo, e aquele lá jogaria de novo. Ou seja, em dois jogadores, o jogo sempre vai terminar nesse jogador aqui. Não importa o número de jogadores que a gente tiver, todos vão ter a mesma quantidade de ações, certo? Só que a gente tem uma segunda forma de acabar o jogo. Quando o baralho acaba, quando esgota a pilha de compras. E como que funciona? Se a gente tiver entre dois ou três jogadores, a pilha de compras tem que esgotar uma vez. Se a gente tiver em quatro ou cinco jogadores, a pilha de compras tem que acabar duas vezes. Como é que funciona? Digamos que eu estava lá jogando, estava lá jogando, e aí comprei cartas e acabou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que estava lá no descarte, eu vou pegar as três de cima e vou deixar para continuar sendo descarte, certo? E aí, tudo o resto eu vou misturar bem, misturar, 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 e aí vou fazer uma nova pilha de compras. Acabou aquela pilha de compras, isso aí a gente faz sempre para renovar, porque o próximo jogador sempre tem a opção de comprar de algum lugar, seja do descarte ou seja da pilha de compras, certo? Então, toda vez que acabar, a gente vai fazer isso aí de renovar a pilha de compras. Acabou a primeira vez? Da mesma forma, a gente termina a rodada atual e chegando no primeiro jogador, cada um joga mais uma vez. Se a gente tivesse entre quatro ou cinco jogadores, a gente precisa acabar com a pilha de compras duas vezes, certo? Então, a gente tem que fazer esse ciclo aqui duas vezes para acabar o jogo, para dar o start do final do jogo. E a última coisa que eu quero comentar com vocês é as cartas aquelas branquinhas. Nota que quando aparece ali com o fundo branquinho, todo mundo sabe que aquela ali é uma cartinha de trunfo. Então, a pessoa que compra aquilo ali, não importa se ela comprou assim, ou daqui a pouco ela fez algum efeito que tinha que comprar duas, comprou a pretinha e ela, né? Enfim, quando ela compra essa carta, ela automaticamente vai ter que revelar a carta. E aí, a gente tem algumas coisas para considerar. Primeiro, a pessoa que abriu a carta, o jogador da vez, vai ganhar um bônus. Esse aqui, por exemplo, ele pode comprar duas cartas do topo do baralho, imediatamente, antes de qualquer coisa. Depois que ele fez isso, ele ou ela fez isso, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer o que está aqui embaixo. Compare as cartas de todos os jogadores. Ganha esse trunfo quem possuir mais cartas da mesma cor em sua mão. E aí, a gente vai ver, né? Cada jogador vai dizer, ah, eu tenho três cartas da mesma cor, eu tenho duas, eu tenho quatro, sei lá. E aí, o jogador que tiver mais cartas da mesma cor vai ganhar o trunfo. Nesse caso aqui, esse jogador teria apenas uma carta de uma mesma cor. Nenhuma cor aqui se repete, né? Tem azul, a roxa, a verde e a amarela. Nenhuma se repete. Nesse exemplo aqui, a gente tem várias cartas, certo? Eu poderia dizer que o jogador tem duas roxas, ou de repente uma vermelha, ou uma verde, duas azuis. Mas eu quero que vocês notem alguns detalhes. Primeiro, essas cartinhas aqui, elas contam, elas valem como duas cartas da mesma cor, certo? Então, essa aqui vale como duas azuis. Nesse caso, esse jogador aqui teria duas, três azuis. Porém, eu também tenho aqui nessa mão a cartinha coringa, que vale como uma carta de qualquer cor. Então, neste caso aqui, esse jogador teria uma, duas, três, quatro cartas azuis, certo? Em caso de empate, se mais de um jogador tem a mesma quantidade de cartas da mesma cor, ou o efeito, enfim, que é colocado ali, a gente vai pegar, vai, entre os empatados, ver quem tem menos cartas na mão. Ou seja, ele tem mais cartas daquela cor com menos cartas na mão. Então, ele foi mais eficiente. Então, aquele que tem menos cartas na mão vai receber a cartinha do trunfo. Nota que não necessariamente é a pessoa que abriu o trunfo que vai ganhar ele, certo? Pode ser que seja outro jogador na mesa. Então, o jogador vai para, entre os empatados, aquele que tem menos cartas na mão. Tá, mas e se ambos têm a mesma quantidade de cartas, têm a mesma quantidade de cores repetidas, o que acontece? Para quem vai o trunfo? Dentre os empatados, o trunfo vai para a pessoa que está mais longe na ordem de turno da pessoa que abriu. Então, se a gente tivesse aqui três jogadores, vamos dizer que tem um mais lá na frente, aqui abriu e todos empataram a quantidade de cores. E aí, esses dois aqui empataram quem tem menos cartas. Então, quem vai levar o trunfo é quem está mais longe, seria o jogador lá adiante, certo? Essa cartinha nada mais é do que dois pontos no final do jogo, e ela não faz mais efeito nenhum durante a partida. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês também, que essas cartinhas que valem como duas, elas também servem para a gente fazer essas especialidades aqui, ó. Então, essa que vale como duas azuis, eu posso pagar só essa carta para fazer essa especialidade aqui, que pediria uma azul e mais uma qualquer, certo? Então, isso aqui vai funcionar com todas as cores, ok? Então, aqui tem duas azuis, paguei só gastando uma cartinha. Então, essas cartinhas de recurso aqui são bem úteis. Muito bem, pessoas, é mais ou menos assim que funciona o jogo, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar um corte rapidão para mostrar aqui como é que funcionaria uma pontuação final, como é que a gente conta os pontos para ver quem é o vencedor, beleza? Muito bem, pessoas, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma unidade no final, né? No final da partida. Então, acabou a partida, está aqui a unidade, certo? Como é que a gente conta os pontos, então? A gente vai começar pelas especialidades, ok? E depois das especialidades, a gente vai contar as estrelinhas, né? No topo das cartas, certo? Muito bem. Então, aqui eu ganho dois pontos por especialidade azul, incluindo essa. Então, tenho aqui dois, quatro, seis, ok? Vamos contando. Aqui eu ganho dois pontos por pessoa verde, inclui também instrutores. Então, tinha seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu ganho dois pontos por ícone de fanfá. Então, se eu já tinha dez, onze, doze. E não tenho mais nenhum outro. Aqui eu ganho dois pontos por pessoa da cor vermelha. Não tem nenhum. Então, ainda estou no doze. Dois pontos por ícone de lanterna. Também não tem nenhum. Ainda estou no doze. Aqui eu ganho dois pontos por ícone de bússola. Ah, esse eu tenho bastante. Então, de doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E aqui, dois pontos por pessoa da cor amarela. Então, dezenove, vinte. Certo? Além disso, eu vou contar, então, as estrelinhas. Então, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. E se eu tiver também estrelinhas de cartas de trunfo, de campuri, aqui, vinte e nove, trinta. E aí, vence aquele que tem a maior pontuação de todos os jogadores. Em caso de empate, dentre os empatados, vence aquele que completou mais classes. E se ainda assim continuar empatado, vence aquele que tem a maior unidade, quem tem mais pessoas. Se ainda assim continuar empatado, eles dividem a vitória e ambos são os vencedores. Certo? Então, é assim que a gente conta os pontos de excelência. Agora, eu vou ensinar pra vocês quatro regras opcionais que você não vai achar no manual, mas que você pode usar se quiser, quais quiser e quando quiser. Certo? Mas, defina quais regras utilizar antes do começo da partida. Beleza? A primeira regra opcional que eu quero mostrar pra vocês é sobre as cartas que valem como duas. Você pode, nessa regra opcional, baixar dois desbravadores pagando apenas uma carta que vale como duas, contanto que você consiga cumprir ali o requisito de cor. Então, por exemplo, aqui eu consigo baixar a Duda e o Fábio pagando essa carta como duas verdes. Certo? Outra regra opcional é pra quando você tá assim meio travado, que você não consegue fazer nenhuma ação a não ser comprar cartas. Nessa regra você pode, digamos que eu precise aqui gastar uma carta roxa, mas não tenho, posso gastar duas cartas quaisquer como uma carta daquela cor. E assim eu conseguiria convidar essa desbravadora pra minha unidade. Da mesma forma, se eu tivesse mais uma cartinha aqui e eu quisesse fazer essa carta aqui, essa especialidade, eu precisaria de uma roxa, uma qualquer. Não tenho roxa, posso gastar duas como a roxa e mais uma como a qualquer. Assim eu conseguiria fazer a especialidade sem ficar travado. A terceira regra opcional, ela vale para o final do jogo. Na última rodada, quando todo mundo tem mais uma ação, a gente pode ter um bônus, digamos um desconto de uma cartinha qualquer. Então se eu quisesse, por exemplo, baixar essa carta aqui, eu não precisaria pagar nada, porque eu usaria o desconto nessa carta vermelha. E simplesmente baixaria essa carta. Se eu quisesse, por exemplo, fazer essa especialidade aqui, poderia usar o desconto na carta azul, gastando uma carta qualquer pra fazer a especialidade. Certo? Então, essa é a terceira regra opcional, que é a última rodada definitiva com uma carta de desconto. E a última regra opcional que eu quero mostrar pra vocês é o modo de jogo super rápido, certo? Lembra que ali na cartinha de referência a gente pode fazer uma das cinco ações possíveis? Pois então, nesse modo super rápido, você pode fazer duas ações possíveis na sua vez, ao invés de só uma. Só que, fazendo duas ações, uma delas obrigatoriamente tem que ser comprar uma carta. Você pode, inclusive, fazer essa ação duas vezes, certo? Eu posso comprar uma carta e baixar um desbravador, comprar uma carta e usar uma carta de ação, usar uma carta de ação e depois comprar uma carta, ou comprar duas cartas, enfim. Você pode usar duas ações, contanto que uma delas seja comprar uma carta. É um modo de jogo onde o jogo vai ser muito mais rápido, muito mais dinâmico, mas também o baralho vai acabar muito mais rápido. Você vai sentir, vai ter a sensação de que tem mais poder pra fazer as coisas, mas o jogo vai ser em dois toques. Muito bem, pessoas! Esse aí foi o nosso vídeo de regras do Excelência. Espero que vocês tenham curtido, certo? A gente já gravou também uma gameplay que está saindo no mesmo dia desse vídeo. Se você quiser ver mais ou menos como é que é uma partida em andamento, eu e a Maia, a gente gravou uma partida para dois jogadores, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você vai poder acessar ali o link e assistir a partida. É bem rapidinho, bem tranquilo, é um pouco, um tanto quanto divertida. Eu espero que vocês curtam, tá bom? Bom, se tu não conhecia o nosso canal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Já te convido a se inscrever no canal e acompanhar nosso conteúdo que a gente tem aqui. Várias coisas muito legais que a gente é apaixonado por jogos de mesa. Se tu já é nosso inscrito, obrigado por estar aqui, né, usufruindo de mais um conteúdo que a gente está criando. É sempre muito bom ter esse senso de comunidade que a gente tem. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui o que você achou das regras de excelência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!